Olá tios e tias do transporte escolar seja bem-vindo mais uma vez esse canal para você que ainda não me conhece meu nome é Gilmar Fernandes esse canal aqui nós sempre abordamos sobre o assunto do transporte escolar e também eu tenho alguns vídeos meu que eu falo a respeito de turismo aqui na linda e bela cidade de Ilhéus na Bahia hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que também é ligado ao transporte escolar de uma certa forma que são esses ensinos remotos como todos nós sabemos estão passando por um momento muito difícil e nós o transporte escolar estamos há um ano desempregado e como eu sempre digo aqui nesse canal vivendo de bicos muitos outros tios já se desfizeram dos seus bens já venderam seus carros ou estão com dificuldade assim como eu de estar pagando a mensalidade do das vans então dá muito difícil esse ano era um ano para mim um ano de esperança era um ano que eu tinha uma esperança muito grande em retornar às três aulas mas infelizmente para o que nós estamos vendo não vai voltar eu acredito que esse ano ainda não retorne e nós estamos aí né lutando se virando da maneira que podemos para poder sobreviver e hoje nesse nesse vídeo eu quero falar sobre esses ensino a educação remota né que está tendo no no todo o brasil eu quero falar um pouquinho aqui da minha rede da minha do meu estado que está da bahia e eu estava lendo que a bahia ela teve um no rank que é do idep né que é o índice de desenvolvimento da educação básica que se refere às escolas estaduais como as que no caso a escola pública como as escolas particulares e a bahia ela ficou em último lugar infelizmente e o espírito santo foi o estado que teve a melhor nota e nós sabemos que esse ensino remoto é muito complicado porque porque quando você já tem uma aula presencial tem muitos alunos que já tem uma certa dificuldade e com o ensino remoto é mais complicado porque são aulas online e o desenvolvimento da criança eu acredito isso é uma opinião minha eu acredito que dificulta muito mais eu conversando com alguns e alguns professores que eles estão dando aula são pessoas jovens uma mente aberta com várias ideias e eles estão conseguindo fazer um material de qualidade muito importante é gravam vídeos os vídeos legais e eles estão conseguindo mas se mas vamos ver aqueles aqueles professores mais antigos que estão acostumados a dar aula na louça lá no quadro da forma tradicional e agora esses professores vão entrar agora na era tecnológica vamos dizer assim dando aula aula virtualmente é mais complicado é mais complicado e também se você parar para analisar tem muito aqui na nossa região aqui na bahia aqui na minha cidade mesmo que nós temos lugares muito distante da sede muito distante mesmo que tem lugares que malmente ele tem sinal de celular imaginem para essas crianças aprenderem esses dois professores que eu falei eles dão aula em colégio particular e nós sabemos que a criança do colégio particular já tem um nível melhor financeiro o pai é ter um tablet tem um computador tem um celular para essas crianças poder assim a assistir e essas crianças que moram distrito que moram em lugares longe acredito que é mais complicado para essas crianças aprenderem né então assim essa minha opinião eu acho que infelizmente nós vamos estar aí formando jovens com mais dificuldade de aprendizado porque vai ser muito difícil eu tava conversando há pouco tempo com minha esposa e ela tinha acompanhado uma aula dessa e ela viu a dificuldade que a criança tinha de aprender porque tem muitos pais que pede que volte as aulas presenciais porque ele parou de estudar muito tempo atrás muito tempo que ele parou de estudar para poder trabalhar e vários assuntos que nós já conhecemos ele não consegue ensinar os seus filhos em casa ele tem essa certa dificuldade então é por isso que eu e isso é a minha opinião eu digo que vai ser mais difícil para as crianças estarem aprendendo mas eu espero em deus que essa essa problemática ela tem um fim termine vamos estar torcendo vamos estar orando para que tudo isso termine galera essa daí é a minha opinião eu quero lá saber a opinião de vocês eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham sobre esse ensino remoto você pai você mãe você tira o transporte escolar eu quero que você aí deixe seus comentários essa é a minha opinião agora eu quero saber a opinião de vocês né a minha opinião não é soberana eu quero também saber de vocês e mais uma coisa não quero forçar não quero dizer aqui que tem que voltar às aulas não só vamos voltar às aulas quando tudo tiver normalizado quando a vacina for para todos tá bom chegamos até aqui com certeza em nome de jesus pensamento positivo que é o mais importante que o transporte escolar vai voltar e iremos voltar com toda a segurança e mais forte ainda tá bom para você que não é inscrito no meu canal se inscreva compartilhe deixe seus comentários não esqueça de deixar o seu joinha ou seu dislike também se você por acaso não gostar tá bom um abraço fiquem com deus e que deus abençoe a vida de todos vocês e aí